Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Lucas Doca e o STJ Notícias está no ar. Terceira turma afasta a condenação de laboratório farmacêutico acusado por morte de paciente. Na reportagem especial, vamos ver em quais situações a Justiça permite mudança de nome. E ainda, ministro Félix Fischer negou o pedido da defesa de Lula para suspender a tramitação da ação penal contra o ex-presidente por 90 dias. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça não considerou o crime ambiental a pesca de um bagre em local proibido que foi devolvido ainda vivo ao Rio. O fato ocorreu na Estação Ecológica de Carijosa, em Florianópolis, local voltado para a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. Fundamental a existência humana, o meio ambiente é assegurado e protegido pela Constituição Federal. Dessa forma, todo e qualquer dano ou prejuízo causado ao meio ambiente é considerado crime. A caracterização do crime ambiental se dá quando existe uma lesão ao bem tutelado pelo direito penal ambiental. Qual seria? A natureza, o ambiente, o meio ambiente. Um exemplo clássico é do artigo 48 da Lei de Crimes Ambientais, que fala da supressão de vegetação. Mas nem sempre as condutas que podem ser consideradas crime ambiental prejudicam de fato o meio ambiente. No STJ, os ministros da sexta turma reconheceram que um pescador de Santa Catarina não deveria ser condenado pela prática de pesca em local proibido, pois ele devolveu o peixe ainda vivo ao Rio. O caso aconteceu na Estação Ecológica de Carijosa, em Florianópolis, uma área de preservação ambiental. O homem foi flagrado por agentes de fiscalização do Instituto Chico Mendes após a pesca de um bagre que foi devolvido ao Rio. Mesmo assim, o Ministério Público Federal denunciou o pescador por crime ambiental e ele foi condenado pela Justiça Catarinense. No STJ, os ministros consideraram que a atitude do pescador demonstrou a mínima ofensividade ao meio ambiente e, por isso, ele foi absolvido. A Justiça anulou uma questão da prova dissertativa do concurso para o cargo de assessor da área jurídica do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Horas e horas de estudo, aulas em cursinhos, na biblioteca, além de abrir mão de fins de semanas e feriados. Essa é a rotina de quem quer alcançar o sonho de passar em um concurso público. Caroline sabe muito bem disso. Ela estuda há um ano e está tentando seguir a carreira policial. Quando sai edital é muito difícil, é muita matéria, você tem que rever muita coisa, muito exercício que tem que fazer, que é o principal. Então, fica difícil. E quando o estudante se dedica, mas chega no dia da prova e percebe que uma questão está errada. Esse professor explica que erros são comuns, mas que nem sempre é fácil reverter uma questão. As questões, elas costumam ter erro, no caso, erros gramaticais, erros, no caso, de correções, principalmente nas provas discursivas. Rola uma certa subjetividade muito grande para a banca. E foi por causa de um erro grave que um candidato do Rio Grande do Sul entrou na justiça. Ele queria anular uma questão da prova dissertativa do concurso para assessor da área jurídica do Ministério Público no Rio Grande do Sul. O candidato alegou que a banca teria trocado saída temporária por permissão de saída, que é completamente diferente. O Tribunal de Justiça Gaúcho afirmou que o Poder Judiciário não poderia examinar o teor do item. Mas no STJ, o relator, ministro Og Fernandes, observou que o candidato não pretendia que o Judiciário examinasse o conteúdo da questão. Para o ministro, é dever das bancas examinadoras zelar pela correta formulação das provas, sob pena de agir em desacordo com a lei e o edital, comprometendo o empenho de candidatos. Ainda segundo Og Fernandes, a hipótese analisada é uma exceção ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas e notas dos concorrentes. Com isso, aceitou o pedido do candidato para anular a questão do concurso. Rejeitado o pedido da Defensoria Pública do Espírito Santo para que fosse rediscutida no Superior Tribunal de Justiça uma ação destinada à construção de um hospital ou estabelecimento exclusivo para o atendimento de dependentes químicos. Em uma ação civil pública, a Defensoria Pública do Espírito Santo fez um pedido para rediscutir a construção de um hospital exclusivo para dependentes químicos no Estado. A Defensoria alegou violação do direito à saúde, apontando a pouca eficiência do poder público em combater o tráfico de drogas. Mas a segunda turma rejeitou o pedido da Defensoria Pública. De acordo com os ministros, esse é um caso de competência do Supremo Tribunal Federal, o STF. Isso porque, em primeira instância, o pedido foi julgado procedente. Só que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo reformou a sentença, argumentando que o pedido não fosse acolhido. O Tribunal Estadual aponta que o ato ofenderia o princípio de separação dos poderes, ressaltando que o Judiciário não tem como definir prazos de licitação ou mesmo garantir recursos para a obra. A presidente da segunda turma do STJ, a ministra Assuzete Magalhães, não reconheceu o direito da Defensoria e declarou que não é possível apreciar a matéria sem passar à frente da competência do STF. Olá, no STJ Entrevista, o especialista tira dúvidas sobre pensão alimentícia. No programa STJ Cidadão, o tema será direito autoral. O programa vai ao ar às segundas-feiras, às oito e meia da noite, pela Rádio Justiça. E nos intervalos da emissora, você confere o momento do consumidor. Nesta semana, a gente fala do entendimento do STJ sobre o reajuste de planos de saúde individual ou familiar com base na mudança de faixa etária. Saiba seus direitos e muito mais, acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com.br, STJ Notícias. Depois do intervalo, vamos mostrar como é o processo de mudança de nome. Aqui no estúdio, eu converso com a advogada de direito de família, a doutora Samara Derzi. Não saia daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo! Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. O nosso nome é mais que um simples acessório. Ele nos acompanha por toda a vida. Mas em alguns casos, o que deveria ser motivo de orgulho causa constrangimento. E aí a mudança de nome passa a ser o desejo de algumas pessoas. Mas essa alteração é simples? Como é o processo? Para esclarecer estas e outras dúvidas, eu recebo aqui no estúdio a advogada de direito à família, doutora Samara Derzi. Seja muito bem-vinda ao STJ Notícias, Samara. Muito obrigada pelo convite. Antes da gente responder as perguntas dos internautas que eles enviaram pelas redes sociais, eu convido a senhora e a você aí em casa a assistirem comigo uma reportagem sobre o tema. Vamos dar uma olhada? Nome próprio. Escolha dos pais que quase todo mundo carrega ao longo da vida até o último dia. Do RG até a carteirinha do clube não tem nenhum documento em que ele não apareça. Mas e se você quiser escolher outro nome? Ou se precisar mudar de nome mesmo? Existe o princípio da imutabilidade do nome civil, que defende a manutenção do nome de registro. Ainda assim, a Lei 6.015 permite alterações em vários casos. E uma boa parte deles aparece aqui, no cartório de registros. Eu recebo uma grande quantidade, né, assim, semanal de erros, às vezes erros antigos, né, do tempo que eu nem era oficial do cartório, mas tem muitos casos, assim, de erros. Pode acontecer, por exemplo, o casamento está errado, mas o nascimento está correto. Então a pessoa traz a certidão de nascimento para provar que o nome no casamento está errado. E olha que as correções de nome podem ser resolvidas muito rapidamente. Erros de acentuação ou de digitação que estejam óbvios podem ser corrigidos direto no cartório e levam até cinco dias para serem aprovados. Outros casos são bem mais complexos. Quando a pessoa, por exemplo, não está satisfeita com o seu nome, ou o nome causa algum constrangimento, aí esse caso precisa de ir à justiça para alterar esse nome. Há um caso que é previsto em lei, mas eu ainda nunca recebi, que é o caso de pessoas que se sentem ameaçadas por ter colaborado com a justiça, qualquer coisa assim, e elas precisam alterar o nome para não serem mais identificadas. Existe uma situação discutível, questionável, que é o seguinte, há o reconhecimento de paternidade, que existe a previsão desse reconhecimento ser extrajudicialmente, ou seja, a pessoa vai diretamente ao cartório, não precisa ir à justiça. O problema é que nenhuma norma previu se pode alterar o sobrenome dessa pessoa que está sendo reconhecida. O Danilton é um que decidiu se rebatizar com o nome do pai biológico. Desde quando eu nasci até 2011, meu nome era Danilton Lima Costa. E hoje? Hoje é Danilton Lima Portela. Todo o processo de alteração do nome do Danilton começou com a descoberta de que seu pai estava vivo. Quando eu descobri que o meu pai biológico não era o pai que tinha me registrado, eu tinha por volta de uns 12 anos de idade. Então nessa época você vai, tendo realizações de saber que seu pai ainda continua vivo, você tenta ter uma certa aceitação em relação a descobrir que seu pai não é a pessoa que te registrou, não é a pessoa que você acreditou até certa idade que era seu pai. E você tenta absorver que aquela informação é positiva para você. Aos poucos foi se aproximando do pai biológico. Quando eu já tinha atingido a maioridade, eu resolvi conversar com ele, por a gente já ter contato, a gente já se falava por telefone, aniversário ele me ligava, Natal, essas coisas assim, eu resolvi conversar com ele e pedir se ele me autorizava a usar o nome dele. Então, substituir o sobrenome começou como um acordo entre os dois, mas acabou se tornando um conflito na justiça. No decorrer do processo a gente teve alguns desentendimentos, e isso fez com que ele entrasse com a contestação em relação ao nome, por pressão familiar, por as pessoas não acreditarem, achando que eu estava me aproveitando da situação, uma pessoa de 20 anos de idade surgiu do nada falando que é filho, as pessoas queriam acreditar, ele conversou comigo, eu não quis cancelar o processo, que já estava em andamento, cheguei no dia, fui lá no cartório para ver como estava o processo, ele tinha entrado com a contestação, e aquela contestação me ofendeu bastante, aí eu quis seguir com o processo, eu falei, não, já que ele está contestando tanto, vamos ter as últimas medidas possíveis para a gente fazer esse reconhecimento. O juiz do caso pediu um exame de DNA, que confirmou a paternidade e deu a Danilton um novo sobrenome, o que fez com que ele começasse uma outra batalha, dessa vez consigo mesmo. Foi difícil reconhecer, até mesmo mudar minha assinatura, mudar para me acostumar a tirar o Costa do nome e botar o Portela, foi difícil, sabe, tudo, trabalho, todo mundo vinha me perguntar, mas por que você mudou de nome? Foi o que, você casou? Não, foi casamento. Geralmente o homem não muda no casamento, quem muda é a mulher, né? As pessoas não tinham conhecimento, por muito tempo eu neguei esse nome, bastante. Casos como esse não são os únicos que geram circunstâncias delicadas do ponto de vista emocional ou psicológico. Questões relacionadas à identidade de gênero também, mas é passível a mudança de nome nesses casos, em todos os documentos, desde 2009, após uma decisão da ministra Nancy Andrigui, da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Uma decisão mais recente do ministro Marco Buzzi, prevê, inclusive, a flexibilização desse processo, uma coisa que a Ana Carolina vê, aos poucos, acontecendo. Nosso processo é um processo para garantir a proteção social, porque essas pessoas, elas chegam a nós com seus direitos completamente violados. Então, é feito todo um trabalho para garantir esses direitos e para que, principalmente, ela possa vivenciar a plenitude da sua identidade de gênero, acessando os serviços públicos, acessando as políticas públicas, como um princípio norteador do Estado laico-democrático de direitos, que é o princípio da cidadania. Cidadania que o Danilton conquistou agora, representada por um novo nome. Eu acho que eu consegui, acho não, tenho certeza que eu consegui alcançar o meu objetivo, que era simplesmente ter o nome do meu pai biológico no meu nome. Pois é, doutora Samara, a gente recebeu muitas perguntas sobre casos como o do Danilton, de pessoas que querem incluir o nome do pai, da mãe, às vezes até o nome da avó no sobrenome. O que a pessoa tem que fazer nesses casos? Então, primeiramente, é importante informar que o nome é um direito personalíssimo de todo indivíduo. E esse direito, ele decorre do princípio da dignidade humana previsto em nossa Constituição Federal. Para ser realizado, é necessário, nesse caso de inclusão, é necessário que as pessoas entrem em juízo para solicitar essa alteração ou essa inclusão, de acordo com o seu justo motivo apresentado, demonstrando provas para que isso seja realmente deferido em juízo, e também após ouvir o Ministério Público sobre o caso. Ok, muito obrigado. Nós vamos, então, ver as perguntas dos nossos internautas. A primeira pergunta é do Anderson Santana. Eu gostaria de saber se posso alterar a primeira letra do meu nome de W para U, porque eu uso este U na escrita do meu nome, somente em redes sociais, para não haver erros ao expressar o nome, para que as pessoas não confundam realmente a grafia do nome dele. Nesse caso, como é que ele pode proceder? Então, nesse caso, se o erro foi o erro de grafia e for de fácil constatação, basta que ele se dirija ao cartório onde foi registrado e peça essa alteração, demonstrando, é claro, o erro, comprovando, faz tudo pelo cartório, é simples. Mas, se não for um erro de fácil constatação, nos demais casos, será necessário também adentrar em juízo para solicitar a retificação, por conta dos constrangimentos que ele possivelmente sofre. Ok. Então, vamos para a próxima pergunta. É a pergunta da Jaqueline Pacheco, também enviada pelo Facebook. Ainda que a pessoa tenha um nome normal, por exemplo, Ana, se ela quiser, ela consegue facilmente trocar esse nome, doutora? Então, o nome, como eu falei, é um direito personalíssimo. A mudança é possível, sim, mas a regra é a imutabilidade do nome. Para que ela consiga trocar, alterar ou inserir algum outro nome no seu registro civil, é necessário também que ela ajuize uma ação através da ajuda do auxílio de um advogado ou da procuradoria, ou melhor, da defensoria pública, perdão, e realize todo o processo demonstrando o porquê da mudança. Tem que demonstrar o motivo, tem que existir um motivo justo para aquilo. E, enfim, o Ministério Público também vai ter que atuar no processo para dar o ok, dar o aceite, digamos. Perfeito. Vamos, então, para a próxima pergunta. A pergunta da Carol Almeida, também enviada pelo Facebook. Gostaria de saber, em relação à alcunha, como comprovar o uso, como proceder essas alterações e o procedimento que deve ser adotado? Eu acho interessante, inclusive, doutora, que a senhora explique alcunha para a gente. Então, alcunha é um apelido. Vou citar um exemplo. O Xuxa, Pelé, são alcunhas. Lula. Lula, exatamente. Que foi incluído no nome, né, de registro dele. Exatamente, exatamente. Para que seja incluído, é necessário que essa alcunha ou esse apelido seja público e notório. Não pode ser apenas porque você gosta... O apelido da rua, do bairro, não vale. Não pode, não pode. Então, se for um apelido público e notório, é necessário essa comprovação. Nos casos de pessoas públicas, como a gente mencionou, Xuxa, Pelé, esse procedimento pode ser um procedimento administrativo, necessariamente. Mas, quando não ocorre, é necessário comprovar em juízo também para que seja alterado. Ok. O processo em si é o mesmo, tá? Comprovar o justo motivo da alteração, no caso do público e notório, o apelido ser público e notório, facilitará, então, essa alteração do nome. Fica mais fácil de comprovar, né? Exatamente. Fica mais fácil. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta, então. Essa foi enviada pelo WhatsApp do Diogo, de Lagoa dos Gatos, Pernambuco. O nome da minha esposa é Maria de Fátima, porém, desde o seu nascimento, seus pais a chamam de Mônica. Poderá ela, aos 43 anos, modificar o nome ou incluir Mônica no registro, doutora? Poderá, sim. Inclusive, existe um precedente sobre esse tema e já foi mencionado que essa situação é um justo motivo para que seja alterado o nome, pois no registro tem um nome, só que todos a conhecem como outro nome. Então, a pessoa já não se sente como... Aquilo que está no documento, né? Aquilo que está no documento. Então, é possível, basta juntar toda a documentação, no caso, nesse caso seria testemunhal, né? Demonstrar o que ocorreu e pedir a solicitação da alteração. Muito bem, doutora. Nós vamos agora para a nossa última pergunta. É a pergunta enviada pelo Luiz Maia, de Maceió, Alagoas. Será possível a retificação de registro civil para uma criança menor de idade, em caso de nome muito extenso, um nome muito longo? Sim. É possível essa alteração. Uma criança, ela pode, né, representada, devidamente representada ou assistida pelo seu SPAD, no caso, seu representante legal, adentrar em juízo para solicitar essa retirada. Também, pessoal, tem que mostrar o justo motivo, tá? Para ajuizar qualquer ação, para a mudança do nome, por ele ser, em regra, imutável, é necessário comprovar essa mudança, o porquê dessa mudança. Mas é possível, sim, retirado. Inclusive, é necessário também, para que haja mudança, seja deferido, que essa mudança não vá de contra, né, a ordem pública, a terceiro, se for o caso, e também não prejudique a identificação dessa criança junto à família. É possível. Ok, doutora. Muito obrigado pelo seu tempo e sua disponibilidade em vir aqui até o STJ Notícias e conversar com a gente sobre esse tema. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. E no próximo bloco, dirigentes da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos continuam presos. Não saia daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Dirigentes da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos têm pedido de habeas corpus negado pelo STJ. Eles estão presos preventivamente por um suposto envolvimento em fraude à licitação. Segundo o Ministério Público Federal, houve fraude na licitação para a compra de equipamentos para nado sincronizado e polo aquático na preparação para as Olimpíadas Rio 2016. O presidente da Confederação, Cora Sinones, o diretor financeiro, o coordenador da área de natação e o coordenador de polo aquático são acusados de má administração de dinheiro público. A defesa alegou que a prisão preventiva seria ilegal e pediu a liberdade para os quatro. Mas o relator no STJ, ministro Ribeiro Dantas, considerou que o processo não foi instruído com a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, o que impede a análise de eventual coação ilegal. O ministro explicou que, pela natureza do habeas corpus, é dever da parte instruir devidamente os autos. A prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo à defesa apresentar documentos suficientes para analisar eventual ilegalidade, o que não aconteceu. Empresa farmacêutica não terá que pagar danos morais pela morte de um paciente que ocorreu durante tratamento com anti-inflamatório de sua marca. Em casos como esse, é exigida a comprovação de que o medicamento utilizado apresentava algum defeito de fabricação. Por unanimidade, os ministros da terceira turma do STJ aceitaram o recurso especial de uma empresa farmacêutica e afastaram condenação por danos morais. A empresa teria que pagar mais de R$ 600 mil à família de um paciente que utilizou um medicamento fabricado pelo laboratório e morreu por complicações de uma insuficiência renal. A esposa e os filhos do paciente alegam que o homem começou a apresentar problemas renais depois do início do tratamento com um anti-inflamatório produzido pela empresa farmacêutica e que o médico que atendia o paciente acreditava que a complicação poderia ter ocorrido por causa do medicamento. A Justiça Paulista condenou o laboratório a pagar danos morais à família por entender que a empresa foi responsável pela morte do homem e que, nesse caso, é irrelevante o fato de que os riscos do uso do remédio estivessem previstos na bula. Mas o relator do recurso no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, concluiu que os laudos técnicos mostram que não houve relação entre a ingestão do medicamento e a morte do paciente. O ministro ressaltou também que, pelo Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao usuário quando coloca no mercado um produto defeituoso. Mas, nesse caso, o ministro lembrou que todo o anti-inflamatório possui como reação adversa a possibilidade de desenvolver doenças renais graves, o que foi informado na bula do medicamento. Este especialista em defesa do consumidor explica o que um paciente ou familiar deve fazer caso passe por uma situação parecida. A origem da morte, nesse caso, não ficou comprovado em perícia que foi a ingestão do medicamento. O advogado não conseguiu elencar provas que levassem à conclusão que a causa do óbito foi a medicação. Então, o procedimento é prova. Então, teve, vai ao médico. Se o médico falar que foi por causa da ingestão e isso ficar comprovado, você pode fazer um boletim de ocorrência, pedir um delegado que tinha em caminho ao IML, onde você vai ser periciado, é uma perícia isenta, que é do Estado, e conforme o resultado da perícia você promove a ação. O ministro Félix Fischer negou três pedidos de eliminar em habeas corpus da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No primeiro, a defesa pedia suspensão do processo por mais 90 dias, para analisar documentos entregues pela Petrobras. Para o ministro, não há previsão legal para a suspensão da ação penal para análise de documentos. Também foi negado o pedido para que a audiência de Lula com o juiz Sérgio Moro fosse gravada de forma autônoma. Quanto ao terceiro habeas corpus, que questionava a competência e imparcialidade do juiz Sérgio Moro no processo, o ministro Félix Fischer ressaltou que não há ilegalidades que possam justificar o afastamento do magistrado da ação penal. E na quinta turma, os ministros negaram o pedido de liberdade a três empresários do interior de São Paulo que foram condenados a cinco anos de prisão por sonegação de contribuição previdenciária e crimes contra a ordem tributária que causaram prejuízo de dois bilhões de reais aos cofres públicos. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, entendeu que a prisão dos empresários é necessária para a manutenção da ordem pública. O STJ Notícias termina aqui. Na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanha o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Obrigado pela companhia e até a próxima semana. Tchau!